Notícias e informações da cidade inteira, 24 horas por dia. E nos apresentamos também nas mídias do Comando Notícia, que está no ar, direto e reto e ao vivo. E nesta oportunidade, nós que temos a tradição de chamar profissionais liberais, pessoas de presença na cidade, pessoas que têm história em Dayatuba, recebemos o nosso convidado Paulo César Rocha Barnabé, que é cantor, compositor, advogado e que tem uma atuação em várias coisas importantes da nossa cidade e região. Seja bem-vindo ao Banco do Papo do Sol, Paulo César. Muito obrigado, obrigado pelo convite, um prazer enorme estar aqui com você. Vamos fazer um bom papo hoje, né? Vamos, vamos sim. Mas, Paulo, o seu pai foi, já não está entre nós, foi o Alceu... Paulo Barnabé. Paulo Barnabé. Exatamente. Irmão dos Barnabé aqui da Rua Nova de Júlio, todos aí, que tem uma indústria aí antigamente. Exato. O Teodoro Barnabé, o Aristide Barnabé, o Pedro Barnabé. Exato, exato. Enfim, uma turma de Barnabé antiga de Dayatuba, são os verdadeiros fundadores de Dayatuba. E o seu pai estava na área bancária, né? Exatamente, em Campinas. Trabalhou muito em Campinas. Estudava lá, trabalhava lá, era gerente de banco em Campinas. Gerente de banco. E aí, em determinado momento, nós viemos para Dayatuba. Acabou retornando para cá. Exatamente. E onde é que você foi morar? Pois é. Essa é uma bela história, né? É. Para contar. Nós fomos os primeiros moradores do edifício Oscar Toninho. Olha só. Esse maluco aqui que fez esse prédio e... Levantou aquele negócio. Um dos primeiros moradores está aqui. Mas, veja bem, você é moleque e tal, você aprendeu a ler e escrever onde? Pois é. Eu nasci em Campinas, né? E a família ficou por lá. Primário, ginásio, fiz em Campinas. Tudo fez em Campinas. Colégio, liceu. Você estudou tudo em Campinas. Então, quando o seu pai mudou para cá, que idade você já tinha? Eu tinha 17 anos, quando eu mudei para cá. 17? Isso. Estava terminando um colegial para lá e vim para cá. E, na sequência, você foi prestar o serviço militar obrigatório? Foi. Entrei no Bradesco. Muita gente conhecida aqui, colegas, amigos aí da época, boa época do Bradesco. Do Bradesco, né? Isso. Quase que ia seguindo a carreira dele. O Bradesco se comprou o Banco Segurança. É. Você lembra do Banco Segurança? Não sei. Tem uma época que... Tem um dia que correu um boato na praça que o Banco Segurança tinha quebrado. Então, todo mundo formou uma fila no Banco Segurança para tirar dinheiro. O meu pai, que sempre foi meio do contra, ligou para o gerente que era o Domacil Estuco. Falei, é verdade esse negócio? Falei, é conversa, é boato. Então, tinha só o meu pai depositando e todo mundo sacando. Tirando. Foi interessante. Banco Segurança, que era um banco de Campinas, tinha algumas agências da região, foi comprado para o Bradesco. Isso. Exato. Mas, enfim, tem muita gente boa aí da nossa época do Bradesco. E logo depois eu fui prestar o serviço militar. E tu? O serviço militar é obrigatório. Obrigatório. Mas aí segui carreira. Você pensou em seguir a carreira? Não, não pensei. Mas você estudou um pouco lá dentro. Você chegou a cabo, pelo menos, e virou sargento da reserva, é isso? Não, eu seguia sargento, terceiro, segundo, primeiro sargento, subtenente. Fiquei 18 anos no Exército. Ah, então você teve uma carreira toda lá dentro. Você teve uma carreira no Exército? Com certeza. Na mesma época, eu aproveitei no final para fazer direito na faculdade. Então você fez o serviço militar obrigatório e acabou se engajando. Exato, porque no mesmo ano já apareceu o curso de cabo e de sargento. Isso, curso de cabo, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Ariano, né? Ansioso. Então você acabou sendo um oficial do Exército. É, na verdade, assim, o oficialato é um outro estágio, mas eu atingi todos os estágios aí dentro de praça, né? Você é o que da reserva hoje? Hoje eu sou subtenente da reserva. Subtenente da reserva. Subtenente da reserva. E aí, em função de você estar em Itu, você gostava de estudar pelo jeito? Porque você falou, tinha um curso de cabo que eu fazia, curso não sei do que eu fazia. Você acabou indo para a faculdade de Direito, é isso? Faculdade de Direito. A logística era fácil ali, era perto, né? É, perto de Itu. A FADitu, então fiz a FADitu. Agora, a parte militar você ficou direto em Itu? Não, não. Eu fiquei, fui para o Rio de Janeiro muitas vezes fazer cursos, outros cursos, outras especializações, mais na área de saúde. Você é da turma do segundo RO 105? Não. Peraí, aí também não. Não complica muito minha vida. O meu era segundo GACAP. Ah, GACAP. GACAP. Grupo de artilharia. Vinha desfilar aqui em Dayatuba. Grupo de artilharia autopropulsado. Isso. Que depois... E você pensou, de repente, seguir direto a carreira militar ou não? Eu, na verdade, pensei, prestei concurso, eu tive um probleminha lá com datas de concurso, a administração interna lá errou uma data, eu perdi a data de um concurso e aí não quis fazer mais, fiquei meio chateado com algumas coisas. Acabou desistindo. E aí gostou da faculdade de Direito? Gostei muito da faculdade de Direito, segui em frente, eu já estava até pensando em sair do Exército nessa época, ia prestar outros concurso. Quando você terminou a faculdade de Direito, ainda você estava no Exército? Estava. Continuei ainda dois anos e aí meu tio me chamou para vir assumir o escritório em Dayatuba. Olha, você quer assumir o escritório? Eu preciso ir para... O Celso. Celso. O Celso Moreira Rocha. Era secretário de negócios jurídicos. Jurídico do município. Depois assumiu uma consultoria e mais outros dois municípios. É isso, ele prestou serviço aqui na região, o Celso foi um advogado respeitado. Já esteve aqui no programa também, viu? Com certeza. Já esteve aqui o Celso. Excepcional, profissional e tio. Segundo pai. Olha, que legal. Adoro de paixão. E você chegou então a ser um agregado aí do Celso? Sim, aí fui um associado na área de Direito. Aprendi tudo com ele aí. A gente começou lá na época que estava começando o computador nos escritórios. E já está qualificado, já sabemos direito ou recordamos pelo menos quem é o Paulo Celso Rocha Bernabéu. César. Demos uma recordada. Descobrimos a ficha corrida dele. É. Está limpa, viu? Está tranquilo. Está tranquilo. A ficha corrida dele. E depois, no segundo tempo, nós vamos falar, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, nós vamos falar um pouco da carreira na área do Direito, do que o Paulo César faz até hoje, e dessa invenção dele, que eu achei que era recente, mas é uma invenção antiga, de tocar um instrumento, de ser um vocalista, de ser um cantor, enfim, de bandas importantes, inclusive, da região, e que está com novos lançamentos aí na praça. E está com os discos, e daqui a pouco ele vai contar direito para nós. Até já, com o nosso convidado de hoje, o doutor Paulo César Rocha Bernabéu, cantor, compositor, advogado e gente da nossa tela. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Supermercado Cidade Nova, aqui tem economia. Estamos prontos para receber você de segunda a sábado, das 8h às 20h, e de domingo, das 8h às 13h. Estamos localizados na rua João Martini, 2422, no Jardim Morada do Sol. Temos caixas eletrônicos 24h. Supermercado Cidade Nova, há 20 anos, oferecendo o melhor atendimento para você, cliente. Jardim Belmonte apresenta a Indaiatuba e região, um melhor empreendimento para quem busca por segurança e qualidade de vida. Fácil acesso e conectado com as principais avenidas e rodovias. Tudo isso para estar perto de tudo que você precisa. Jardim Belmonte, seu projeto de viver feliz. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Na volta com o Paulo César Barnabé, Rocha Barnabé, nós queremos registrar também a presença aqui no estúdio da TV Sol da Vitória Barnabé. A Vitória, que é nutricionista, é formada, aliás, não é nutricionista, ela é formada em Engenharia de Alimentos na Universidade de Campinas, na Unicamp, que tem um dos primeiros cursos de Engenharia de Alimentos do Brasil, que é um curso que tem mais de 50 anos na universidade, e que trabalha numa multinacional importante aqui na região, que podemos até falar quem é, a Tetra Pak, que é uma multinacional importante que está presente aqui e nós agradecemos a sua presença. Mas fala uma coisa, na área do direito, e até hoje você ainda trabalha, você usa o que você aprendeu do direito, que foi uma coisa bem diversificada, quem trabalhou com o Celso sempre tem uma coisa bastante diversificada. O que você faz hoje? Você é um especializado em gestão de risco de condomínios. Exatamente. Conte para nós um pouco o que você faz. Já faz muitos anos, na verdade, a gestão de riscos é uma área muito especializada, onde começou lá com a segurança, segurança empresarial, segurança condominial, e nós fazemos hoje todo o planejamento de segurança de empresas, de condomínios, indústrias, órgãos públicos, já há mais de 20 anos eu atuo nessa área, que não é exatamente a função de advogar, mas você usa várias legislações. O direito está presente nisso? Em tudo, né? Hoje, aliás, o direito sempre esteve presente em tudo. Cabe como você imaginar como utilizar em determinados momentos, em determinadas situações. Mas é uma área muito específica, onde basicamente a gente faz um diagnóstico completo de empresas, de condomínios, em tecnologia, processos, procedimentos, recursos humanos, e desenhamos um projeto para melhorias daquela situação, visando sempre minimizar os riscos e as vulnerabilidades existentes. E com isso, evitar ou reduzir perdas. E nós temos alguns clientes aqui na região, aqui em Daratuba já tivemos clientes. Você presta o serviço ou você dá assessoria para quem presta o serviço? Eu faço, eu tenho uma empresa de consultoria. Consultoria. Isso. E eu faço a consultoria. Por exemplo, o telespectador deve ser acostumado com a situação de vigilantes, de empresa de monitoramento, de câmeras, de cerca, proteção perimetral. Nós não vendemos isso. Nós fazemos o planejamento estratégico, a inteligência. Então, nós desenhamos como se fosse um engenheiro o que é para ter. Eles contratam quem engenharam. E gerenciamos, ajudamos a empresa, o cliente, a fazer um edital, montar o edital. Quem são seus clientes? São condomínios. Condomínios. Especialmente condomínios que temos muitos em abundância na região. Exatamente. E normalmente são condomínios muito grandes. Só que você, naturalmente, tem um endereço eletrônico, um telefone de serviço. Qual é o contato? É paulo.barnabé. Arroba segueplus.segue.br Que é o nome da minha consultoria mais fácil de achar. Segueplus. Paulo. Paulo.barnabé. Arroba. Segueplus.segue.segue.segue.segue.br .segue.seg.br Que nós vamos colocar na legenda aí para as pessoas que quiserem fazer contato com a sua empresa. Muito obrigado. Mas vamos falar das coisas bacanas da vida, não que o seu serviço de monitoramento, de gestão de risco não seja importante, que é a música. Com certeza. Desde quanto tempo você está nesse negócio de música? Fale para mim, Nome. Se for para falar desde quanto tempo, lembrando do meu querido pai, com oito anos ele me deu um violão. E naquela época... O seu pai tocava violão? Não. Mas me deu um violão, já sabia que eu gostava de cantar. Oito anos, o que aparecia na televisão? O nosso amigo Roberto Carlos. É. Então eu ficava tentando tocar as músicas do Roberto Carlos, Paulo Sérgio, lembra? Paulo Sérgio. Rondelê Cardoso, programa Silvio Santos, etc. Então eu ficava tentando e aprendi a tocar o violão ali de ouvido. E gostava de cantar, comecei a cantar em alguns lugares. Depois cantei, inclusive, fiz samba enredo para o Sereno, aqui da cidade. Ah, é? Que samba enredo você fez para o Sereno? Nossa. Mais de que um? Um samba enredo. Um outro ajudei. É? Brasil, 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 terra de samba e alegria. Não vou lembrar. Não vou lembrar. Com outro nosso amigo, Paulo, esse samba ganhou, acho que foi em 83. O Paulo o quê? Não é o Paulo... É... Nossa. O Paulão frenético não, né? Não. Não é o Paulão frenético. Mas que legal. Enfim, e aí eu fui começando a cantar em algumas bandas, em carnaval. Todo moleque sonha em ser ou jogador de futebol ou cantor. Você foi mais lá, queria ser cantor. É, eu tinha essa veia artística, né? É. Desde o meu avô lá, que foi poeta, Irineu Rocha Ribeiro. O Irineu Rocha Ribeiro. Aliás, o senhor Irineu Rocha Ribeiro foi chefe da estação, foi um grande profissional, foi o chefe da estação ferroviária. Aqui ainda tem o tempo que o chefe da estação era uma autoridade. Afinal de contas, era o meio de locomoção que a cidade tinha. Exato. Eu vim com Portugal. Vim com Portugal. Mas fala uma coisa, e aí você, em cima desse violão que você ganhou do seu pai, você começou com a brincadeira aí. Isso. E aí eu me descobri no palco, né? Quando comecei a cantar, cantar carnaval, e aí minha alma ficava bem no palco. Então, cantando, e aí depois de um tempo eu entrei para a Orquestra San Brasil, você vai levar também. A Orquestra San Brasil? Que era de salto. Essa Orquestra San Brasil era de salto? De salto. Viajamos aí o Brasil inteiro, e eu no Exército, tentando dar uma fugida para misturar uma coisa com a outra. Tentando considerar a agenda do Exército com os shows de fim de semana. Fiquei uns três anos aí. A Orquestra fazia muitos shows naquela época. Era desde segunda até domingo. Quem que era o... O Chiquito, era o maestro. O Chiquito. O Chiquito da San Brasil. Exatamente. É. Que coisa bacana. E aí tinha um cantor... Cantou muito aqui no Andaiatubaclôme, enfim. Muito, muito. Muito. Região toda, estados, Paraná, Minas Gerais. E você era o... O Kruner, né? Que falava naquela época. O Kruner. O Kruner daquela época. O Kruner da orquestra. Exatamente. E aí eu comecei a trazer uma coisa mais eclética. A orquestra era muito quadradinha, né? Sim. E aí a gente começou a entrar com o ano 60, com um pouquinho de rock, balanço, modernizar... Porque até a música também sofre mutações. Com certeza. O gosto das pessoas sofre mutações. Com certeza. Hoje você tem... Era o sertanejo que era o quente, depois era o estilo Roberto Carlos, que é o estilo rock and roll, né? O Roberto Carlos... Romântico, pop. A bossa nova e tal. Veio vindo. Isso, de repente o sertanejo... Universitário. O sertanejo universitário. Mais moderno, isso. E o que você está fazendo hoje? O que está rolando hoje? Pois é, e na verdade, parece que é hoje, mas lá atrás, em 90, 91, eu abri o show da Sula Miranda na Faici. Aqui? Em 92, eu já participava da caravana do Bolinha. E hoje eu estava com aquela veia sertaneja, porque é o que estava arrebentando na época. Estava na moda. Tinha até a música que o pessoal, intitulada Cowboy Romântico, eu era o Cowboy Romântico, fui me apresentar na TV Bandeirantes, né? E naquela época eu já fiz umas quatro músicas, chegou a tocar na rádio aqui. Mas aí isso ficou meio que parado, porque eu segui essa veia aí profissional, né? Gestão de risco, advocacia. E agora eu resolvi voltar, mais maduro um pouco, com um pouco de mais de tempo, e resolvi voltar aos sentimentos, revisitei aquelas antigas canções, estou compondo outras, né? E lancei aí há um mês essa música, Medos e Receios, que é uma revisitada de uma antiga. Você está sem o violão? Sim. Mas dê uma palhinha nessa Medos e Receios aí, que eu vejo que está em todas as mídias sociais aí. Vamos para o refrão, está lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, amor, deixa de lado seus medos e receios, olha pra mim, diz que me quer e fecha os olhos, solta seu corpo e me pede pra te amar agora. Vem, amor, quero sentir a explosão dos seus desejos, beijar teu corpo, te envolvendo por todo mundo inteiro, me perder nesse momento, me perder nesse momento e te amar mais uma vez. Olha só, hein, hein, Vitória? E hoje você é ainda um cara que deixa os corações embalados, aí eu pelo menos pensativos em função das suas canções? Pensativos é bom. É, realmente, a receptividade tem sido muito boa nas redes sociais, o pessoal está gostando demais, muito, né? Mas eu já vou até anunciar aqui pro pessoal que eu tô voltando pra minha origem sertaneja. A próxima música sai agora em março, né? E ela já é pro lado sertanejo. Já vem pro lado sertanejo. É uma coisa mais calma e mais sertaneja. E o compositor é você mesmo? Sim. Dessa segunda música já é parceria com o compositor Raiz Sertaneja, de Goiás, né? Ah, de Goiás. E eu tenho mais duas, três músicas que nós vamos fazer em conjunto pra aproveitar essa raiz dele de Goiás, né? Sim. Pra ajudar a transformar essa música. E hoje você monta aí um aparato aí de três, quatro, cinco músicas e você grava e coloca onde isso? Então... Porque não tem mais DVD também, né? Não temos mais, né? LB, CD... Não, hoje são as mídias sociais só, né? Então, desde a fase ali de produção, pré-produção, né? O lançamento... E aí você tem uma gravadora, você faz um acordo com uma gravadora. Isso é colocado numa distribuidora que distribui para as plataformas digitais, né? Vamos dizer aí Spotify, Deezer, Amazon, Apple. Então, hoje é tudo digital. Você não tem mais essa situação. Não tem mais nada físico. Por isso que hoje você tem que trabalhar demais as mídias digitais. E eu peço a vocês, por favor, com a sua licença, coloquem lá, né? Pra não falar todas as mídias sociais, mas é muito fácil colocar. Medos e receios, Paulo César. Vai aparecer em todos os lugares. Isso eu ia perguntar o seu endereço eletrônico. Medos e receios, Paulo César. Isso, digitando isso, você vai cair com certeza em todas as nossas mídias. Agora, essa gravação, você vai para o estudo dos profissionais que tem todos os músicos lá. Você não tem um músico específico que te acompanha. Porque as gravadoras já têm tudo. Sim. Isso é feito, inclusive, cada instrumento grava separadamente, né? Sim. Grava separadamente. É como se fosse um sanduíche. Até remota. Você coloca um instrumento, outro instrumento, outro instrumento, depois vem a... São trilhas, né? De gravação. Depois vem toda a equalização, toda a mixagem e masterização. Essa segunda música, inclusive, vou gravar no maior estúdio da América Latina. O Trama na Cena. Grandes artistas gravam lá. Eu fiz questão de fazer a gravação lá. Dia 2 de fevereiro, inclusive. São Paulo. Ah, em São Paulo. Isso. Como é que chama o estúdio? Trama na Cena, o estúdio. Trama na Cena. Grandes artistas gravam lá, quase todos. E nós vamos ter esse privilégio. Vitória vai comigo. Vitória vai dar assessoria. Com certeza. Me ajuda. Assessoria emocional. Isso. Familiar. Com certeza. Mas você parece um moleque. Você está entusiasmado, Paulo? Muito entusiasmado. É. Isso mexeu novamente com a raiz, com o sentimento. Eu vejo você nas mídias sociais. Mas esse cara parece que já tem mais de 30 anos, ele está com fogo que não tem jeito. Vinte e poucos anos. Mas isso mexe, porque traz a sua raiz, a sua essência, né? E a música. Eu, quando componho, eu tenho que vivenciar. Tem que ter uma motivação. Tem que ter inspiração. Pelo menos eu sou assim. Tem vários tipos de compositores. Então, isso me motivou novamente e foi buscar lá dentro aquilo que estava adormecido. Que é o que eu sempre gostei, o que eu sempre quis, né? Estar no palco, estar cantando, dividir as emoções aí com o pessoal. Você está vivendo com muito entusiasmo o presente. Exatamente. E você acha que você ficará para a eternidade, pelo menos as músicas? Com certeza. É. Pelo menos os filhos vão aproveitar. Os fãs, né? Os fãs que começam dentro de casa. É verdade, exatamente. E é muito gostoso. Fica aí um acervo, né? Fica aí um acervo. Você tem que escrever um livro, né? Ou, bom, já fiz um DVD, agora as músicas vão ficar por aí. Ô, Paulo, nós precisamos, infelizmente, encerrar o programa em função do tempo. Deixa uma mensagem final para a Indaiatuba, para o seu público ali. O que você deseja falar? Pessoal, quero mandar um grande abraço para vocês todos, aproveitar que estamos começando o ano ainda, que 2023 seja espetacular e vão atrás dos seus sonhos. E não importa a idade, porque eu não sou mais garoto, viu, Zé? Mas, quando bate a vontade, quando Deus permite, a gente tem que rebuscar, tem que ir em frente com fé em Deus. Nada é fácil, mas vamos em frente. Então, busquem seus sonhos. Quero, desejo que Deus abençoe e ilumine todos vocês, nosso Deus de bondade e de luz. E não esqueçam, Medos e Receios, Paulo César. Vocês vão achar todas as nossas redes sociais. E a próxima música, Te Levo no Meu Coração, sertaneja, para março. Um grande beijo. Esse foi o doutor Paulo César Rocha Barnabé. Advogado.